Música Estamos de volta com mais um episódio onde eu vou derrubar todo mundo do AOA E nós somos mais fortes do que tudo que você já enfrentou Com o orgulho da guarda real nós iremos vencer você E agora começa a minha batalha Tá ali no caminho assim, queita desgraça E tem um Knipe, não, os três usam um Knipe bom, não sei, entendi Mas vamos ver né, que as vezes a minha merda mesmo é ver se eu consigo matar um Knipe bom Eu consigo, assim, com certeza eu consigo Eu achei que ele ia tirar tipo 1500 de HP, 2000 A defesa dele não é tão boa, ele é bem lento também, então tranquilo Provavelmente vou ganhar sozinho só com ele A não ser que ele tenha algum ataque especial que seja tipo muito cadavérico E é, Soul Charge geralmente vou também usar um Soul Charge Só que vou rezar pra ser mais rápido que ele e atacar primeiro É, mais rápido que ele Porra, por que defendeu Berserk Sword, cara Agora eu tô com medo Tá, eu defendi, então Pegou só um, então de boa Vou usar mais um Soul Charge E agora um Rame Ash Rame, 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 Rame Ash Um Mureu Você ganhou Uh, uh Comecei a batalha como? Comecei a, no caso do vídeo já, com a batalha extremamente emocionante Usando vários golpes Tivemos uma diversidade aí de 4 golpes diferentes nessa batalha Eles disseram que eram da Guarda Real Então o cara do topo está logo em frente Vamos lá Ih, caralho Eles são tão inúteis Mas, eu tô bem impressionado com a sua força Você é o presidente da Magami? Presidente? Ah, sim Mas você pode me chamar chefe de escritório? Soa mais legal Para de gastar comigo Para o Destromon logo agora Ei, calma aí Por que você não se junta a gente? Se você disser sim Nós faremos você o número 2 depois de mim De maneira alguma Você usa o Digimon para o mal Mesmo que eu for destruído Eu nunca vou ser um de vocês Você acabou de estragar sua chance Você realmente é um garoto estúpido De qualquer maneira Já é tarde demais para mudar a sua cabeça E agora vamos tampar na porrada com o chefe Metal Ceramon É, na verdade para começar eu vou usar um Life Plug Que eu tô com a mana baixa E é bom que eu recarrego um HPzinho também E agora eu vejo como é que o ataque dele É, que boa Sou o Charger Vamos lá, Humming Rush agora Uh, bonito E agora mais um Humming Rush para finalizar Não sei se vai, né Mas se for vai ser bonito Não foi Eita Fortinho, fortinho Mas morre aí Derrotado E agora Venom Miotismon Caraca, ele é muito gigantesco Oh, o ataque dele é normal Tira 600 Vamos ver se eu sou mais rápido que ele Se ele é muito mais rápido que eu Se é a mesma velocidade Tá, eu sou bem mais rápido que ele Já deixei triste, eu acho que esses golpes de darkness não pegam muito bem em mim, pegam, osso pegam, morreu, Raiden, de Minas Gerais, defendi, bonito, eu vou arriscar aqui, se eu morrer, morreu, e eu revivo depois, não sei, talvez eu reviva depois, ah, ele é bem rápido, na verdade ele tem a mesma velocidade que eu aproximadamente, o ataque dele tirou mil e porrada, vou ver o Seraphimão, o que ele faz, como é que ele é, nem sei como é que ele é, ah, é aquele, ah, é mega tornado, muito fraco, eu vou tentar ficar blaster, porque eu quero ver também qual é o próximo blaster dele, dinamitado, o que será que é, porra, foda, é um metal garurumon, maneiro, não faz sentido, mas é maneiro, um metal wolf claw, a garra do lobo metálico, isso não tem nada com garra, só com o lobo metálico, e é meio fraquinho também, a gente tudo bem, talvez eu aguente mais um ataque dele, ah, segura, segura, fica com muito pouco, mas aguenta, aguentou, agora eu sei que ele morre, mas, o plamano tirou um dano maneiro desse carinha, pô, ele deu um critical no final, legal, ok, muito bom, foi muito gostoso, eu vou estar usando, eu vou botar o Metal Meme Mon, mas eu vou, eu acho que vai ter uma defesa boa, ah, merda, segura, 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 é, não tem defesa tão boa assim não, pra, eu vou reviver geral e acabou, e agora, ué, bem bopo, de dano em, filho de uma puta, morreu, pois, tirou exatamente o meu, meu, agora eu não sei, cara, eu vou tentar o Grapp Leomon, porque o Grapp Leomon, tem uma boa defesa contra a parada mecânica, vamos ver o Cyclone Turb, olha daqui como é que funciona, boa, muito boa, muito boa, vamos ver se isso vai dar certo aqui, igual plano sensacional, é, ele realmente é bem rápido, acho que agora vai matar, matou, matou, uuuu, uuuu, opa, com uma mão, level 42, muito bom, muito bonito, cena linda de se ver, ei, espere, eu me entrego, você é realmente forte, eu me pergunto, quem iria vencer, você ou ele, o que? Presidente da Magami, eu estou prendendo você, ei, todo mundo, apenas entregue-se, nós conseguimos todo mundo do AOA, exceto você, tudo bem, eu acho que eu já tive o suficiente, na próxima vez eu vou jogar sozinho, mas conseguimos todo mundo do AOA exceto você, ah, ele é pelo menos obediente, mas tem uma única coisa, Destromon, você não pode parar ele com essa máquina, ok então, eu vou interrogar ele, e vocês vão destruir, vão parar o Destromon, já é, ei, Ted, apresse-se, Destromon vai, 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 e pousar em alguma cidade, sim senhor, Ted, você sabe como, hehehe, bem, boa parte, o sistema é a mesma coisa do, do servidor do açúcar, de açúcar, Ted, menos conversa, mais trabalho, calma aí, ou, por favor, vai, conseguem a tempo, é, consegui já vencer os malucos lá, eita, mais um, mais negócio Destromon destruindo as coisas, acharam que o nome dele era Destromon, porque ele era Destro, mas é porque ele destrói mesmo, eita, 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 boa meu povo, ué, ué, conseguiu, a gente realmente, conseguiu destruir o Destromon, é, conseguimos medíocre, Destromon foi parado, e destruído, nós vencemos contra o A ao A, é, conseguimos Ted, ei, tudo foi muito bem, vocês, graças a vocês dois, eu tenho que ir contar isso aos outros, cara, eu to cansadaço, hoje foi, uó, sério, eu fui, eu me diverti bastante, ei, vamos voltar para a sala de login, eu tenho certeza que todo mundo, e a matrix, está de volta ao normal, é, vamos logo voltar ao mundo real, ué, tinha que ter mais jogo, hum, hum, o que, eles ainda não voltaram ao normal, medíocre, a câmera não está trabalha, é, funcionando também, ei, medíocre, Ted, Kale, por que o Kurt, não voltou ao normal, nós vencemos o A ao A, o Kurt e todo mundo, vai ter que continuar dessa maneira, oink, oink, não, não, tenho certeza que tem alguma maneira, de transformar todo mundo de volta, certo, medíocre, é, é, tenho certeza, vocês, esperem aqui, eu vou procurar, ai, ai, então, não é o fim do jogo, pelas grandes surpresas de todo mundo aqui, é, e eu vou finalizar o vídeo, por aqui, esse vídeo, porra, foi muito intenso, conseguimos vencer o Destromon, então é isso, até o próximo episódio, é nóis. até os vídeos aqui, esse vídeo, zalém, Obrigado.